Tudo bem, Nordeste Skate! Salve aí pra galera do Nordeste Skate aí! E é nóis, deixa o like! E se inscrevam aí no canal também! Então, rapaziada! Carol, cadê você? Só eu! E aí Não tem que escurrir, ó! É, não tem que escurrir, ó! Não tem que escurrir, ó! Fala lá! Fala aí, cara! Quinto heros, não é bom! Fui, negócio! Minha rima voltou pesada Chega de bang em bang O efeito é bumerão Só quer ver sangue, não se zanque com chame Deixa os pivete do time Prefiro a paz entre essas gangue Que a gente se destruir se for pra guerra Que seja logo em bairro nobre Porque o sistema que impera hoje Só faz é mata pobre Vira do ABC essa pirâmide Revolução armada fora Temer-lhe os fascistas Que moscada, essa quebrada não vai dar certo Melhor voltar Bato no mês, Black Jazz no funk Poder ao povo preto Se é pelo certo, é pelo dentro Não tem erro, respeito Fuso em outro cola aqui Só pra tirar proveito A nossa tropa é mais que choque Não adianta vir na bloc A rima que tem de estoque É miliano nesse rock, fuck you Mas duvida até da sombra Várias lindades quer ruar Cada hora do foguete Sempre é canal, um na sua Meu ataque é normal Que a verdade não está aqui Não poucos de araque Firma monstros craque Da rima que lima Se não falo de não sai de cima Deixa as mina alucinar Cala a boca tipo ele que traça a cena Nordeste guerrilha de puxos por toda a América Latina Devoltas populares Não fiquem nos seus lares Tem grampos nos celulares Mandados pela Hilary Tudo na mão dos colarinhos Brancos tão se preparem Mariana chorando Pensando quanto é que vale O rio que não tá mais doce O que trouxe a febre amarela A véia do condomínio Querendo bater panela Mas velas tão desse lado Sangue já tá nas canelas Caralho 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 Não guerra em nome do poder Contratos organizados pra escravizar você Quem foge foge, quem não foge vai por Roger Cê nunca venha com o rico quando foge Então não venha me dizer o que não pode Se eles fazem a mídia encobre ainda não quer que os mano roube Cê é exatamente quem me cabe sabe Nunca coube da Diabe Me explicar a diferença é tarde Só o que tinha conseguido é um pouco de troca A saga me chama e o guerreiro levanta a tribo de Nuha Pronto pra matar em Jampa Quem vai tombar? Quem vai tomar? Quando o sonho acabar Me peguei a pensar Vida bandida pesada De rolê nesse mundo cão Um revolver a gato Uma ceba gelada Tiros na bandeja de prata Na esquina lá de casa Tiros até na praça Sorriso disfarça a máfia Saca as cara, você não sabe de nada Não conhece o meu caso O meu passado, meus demônios Meus dias de pé de palcado Os irmãos que foram Os irmãos que vivem aqui A roupa toda suja Olha, deixa eu limpar Opa! 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 ... Passa para a pista, passa para a pista. Quase cai nesse aí, viu? Tô feito. Só cages em nordestskate, daquele jeitão, de rua. Nordestskate, caralho! Nossa! Olha só! Olha só! Olha só! Olha só! Olha só! Só filmar o vídeo-make aí, ó! Só filmando aqui, ó! Os vídeo-make aqui, safado, ó! Só filmando a gente, na limpeza! Tchê! Tchê! Tô carinha aparecendo! Tchê! Eu gosto de um pouquinho de espaço Ixi É bom man E aí Doug Serta essa porra caralho E aí guri E aí caralho E aí Oh Aí ó Olha aí Maisena Onde é que veio parar viu? Seu shape pai Zero bala esse aqui ó Manda pra nós Uhu 2, 5, 2 Caralho, deu um blanche na porta Deu um blanchezinho assim Do luxo ao lixo Ao contrário Ah, tá de fricadeira Esse aqui é o Barãozinho Fortaleceu, hein? Vai, Barãozinho Tá legal Vai, Barãozinho É nóis, Felipe maluquinho Nós dá esse queixo Pra tocar, não? Vai com esse chafurdo aqui Vai com esse chafurdo aqui Vai, vai, vai Vai, vai 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 Tem que ser a raiz natural Não, não Deixa eu Só o Jô, tá na casa Me encarca pra me encarca Esquei Encerra É Então galera Mais um episódio Encerrando aqui Encerrando o episódio Encerrando o episódio Mas foi não Eu errei Caralho, velho Então galera Mais um episódio Encerrando aqui Nós das Skate Espero que tenham gostado Não esqueça de deixar o like Comentário aqui Se inscrever no canal Ó Tamo junto Ativa o sininho Deixa o like, bebê Vou virar blogueirinho, maluquinho Deixa o like, bebê Chega na panela Pra não andar de skate, caralho E aí